Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje manchetes. O que elas podem nos dizer? Vamos ao tema da aula, aliás, habilidades. Deem um print, professores. Vamos lá. EF69LP16A e EF69LP16B. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professoras que nos acompanham. Tudo bem? Nós vamos continuar hoje falando sobre os textos jornalísticos com foco nas manchetes. Ontem eu falei um pouquinho para vocês da questão da manchete, da listagem de destaque, já nos trazer informações. A gente vai continuar falando um pouco sobre e aprofundando, tá bom? O objetivo da aula, ou objetivos, identificar recursos linguísticos presentes em manchetes de textos de gêneros textuais no campo jornalístico. Planejar e produzir manchetes para notícias a serem apresentadas por meio de um jornal escrito ou falado. Lembrando, né, que esse material está disponível no repositório. A aula fica disponível para vocês acessarem o momento que vocês quiserem, pausarem, voltarem, atenderem os alunos da melhor forma possível, tá bom? Estamos aqui para trabalhar juntos. Para iniciarmos aí a aula, temos uma perguntinha para vocês. O que você sabe sobre isso? A partir dos seus conhecimentos de mundo, o que vem à sua mente quando você ouve ou lê a palavra manchete? 30 segundinhos para vocês responderem no chat. 30 segundinhos para vocês. Então a manchete, pessoal, ela é o título, né, em destaque, pode ser de uma reportagem, de uma notícia, de uma entrevista. E ela tem essa função de chamar a atenção do leitor, né, dá um destaque. Ela vai ter ali palavras-chave, vai estar em letras garrafais, vai ter muito destaque, né, para que o leitor tenha atenção àquele título, crie possibilidades de leitura, né, de assuntos dessa leitura e prossiga com ela, tá? Então tem aí mais completinho que eu coloquei para vocês. As manchetes são os títulos dos textos jornalísticos, notícia, reportagem, entrevista. E tem a função de chamar a atenção do receptor, ou seja, quem está recebendo a mensagem, para uma leitura completa do texto. Por isso, elas possuem um formato atrativo, como letras garrafais e as palavras-chave. Também se relacionam, se houver, a fotos entre outros. Porque às vezes não tem foto, né, tá, reportagem, entrevista, notícia, não tem foto. Então, continuando aí, vamos lá. Faça a leitura das manchetes abaixo e grife as palavras que lhe chamam a atenção. Eu vou colocar primeiro o texto 1, aí a gente trabalha ele, vou colocando 1 de cada vez para a gente ir com calma, tá bom? Então façam a leitura, grifem quais palavras lhe chamam mais a atenção, tá? Um minutinho para vocês responderem. Tchau, tchau. Vamos lá, então, juntos aí, verificar as palavras? Então temos aí uma primeira, né, no isolamento. Então, quando esse fato aconteceu, né, durante o isolamento. Lembra que eu falei com vocês lá em algumas, nas primeiras aulas, que a notícia, ela é para agora, este momento, né? Então, se eu fizer a leitura de determinada notícia depois de muito tempo, ela pode ficar ali perdida, né? Então, no isolamento. Então, isso tem sido, essa tem sido uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia. Ou seja, então, tem sido, é, desde o ano passado, né? Até esse, esperamos que isso acabe logo, né? Pois é. Então, quando? No isolamento. Depois temos quem, né? Quem está acontecendo isso? Com as ararinhas. Observe que nós temos aí um diminutivo, que não é tão comum ser utilizado, né, em títulos, tá? Depois temos, superam, né? Ou seja, elas foram além, muito mais. Então, no isolamento, ararinhas, azuis, superam. Então, elas fizeram muito mais, né? E superaram o quê? As expectativas. A gente poderia só deixar aí, ó. No isolamento, ararinhas, azuis, superam expectativas. Mas aí, o repórter complementou. Deixa eu voltar. Opa, desculpa. Que tipo de expectativa, né? Então, de adaptação. Então, olha quantas informações nós temos aí, úteis, né? Nesse título, nessa manchete. Eles colocaram mais alguma coisa, Andréia? Não, foi, foi, foram nessa linha mesmo, Elayne. Você quer complementar alguma informação? Não, não, tá tranquilo. Não? Não. Então, a gente vai trabalhando, vamos indo e voltando nas informações, tá? Vamos aí para o segundo texto. Segundo título. O segundo, ó. Lives devem continuar após a pandemia. Lives também, né? Uma palavra aí, um estrangeirismo, né, Andréia? Que também ficou muito forte, né? Nos últimos tempos, já utilizávamos, né? Mas nos últimos tempos, sim, intensificou muito, porque foi muito utilizado neste momento difícil aí da pandemia, né? Foi uma ferramenta importante para estudo, para distrair um pouquinho, né? Para muitas coisas. Então, vamos lá. Quem ou o que, né? Então, as lives. Então, o assunto girará em torno aí das lives. Temos aí uma locução verbal em destaque, né? A gente vai ver isso mais para frente. Locução verbal, dois verbos juntos, né? Transmitindo uma ideia para a gente. Que, nesse caso, dá uma ideia de possibilidade ou dever. Depende de como a pessoa vai fazer a leitura aí dessa... Desse título, dessa manchete, né? Porque eu posso ler com sentido de devem continuar. É uma possibilidade. Eu acredito que elas devam continuar, devem continuar. Ou de obrigatoriedade, né? Elas devem continuar. Seria importante que continuassem, tá? E quando, né? Lives devem continuar quando? Em que momento? Aí a gente tem aí o após. Após o quê? A pandemia. Então, olha quantas informações nós temos nas manchetes. Isso pode ajudar vocês também naquela atividade que eu propus ontem. Para vocês transformarem a entrevista em uma notícia, né? Então, como vocês podem elaborar o título da notícia de vocês, tá bom? Tudo isso aqui vocês vão utilizar. Posso falar só uma coisinha, Lani? Pode, pode. Do jeito que você colocou aí, com esses balõezinhos, eu achei que ficou bem legal também. Dá para trabalhar a morfocintaxe, né? Sim. Então, eu sei que para o sexto ano é novo, mas o professor que está no sexto, talvez ele esteja no sétimo, oitavo, nono. Então, eu achei legal, olha, fica bem claro, né? Esse quem, esse quando, esse o quê. Depois a gente dá nome para tudo isso. Isso. Acho legal isso também. Legal. Boa ideia, viu? Gostei. Obrigada. Vamos lá. Próxima, então, o texto 3. A vida depois da quarentena. É só para justificar, por exemplo, para confirmar que o sentido do texto não está no texto, que está na interação texto-leitor. Então, por exemplo, o Prodo Alberto colocou, mas por que acabou a quarentena, mas por que acabou a quarentena e não me avisaram? Então, ele recebeu isso como se fosse algo assim, a vida depois da quarentena, como se fosse uma notícia depois de ter acabado. Mas, a vida depois da quarentena também, eu enxerguei com outro sentido, a vida depois da quarentena é uma suposição. Como será a vida depois da quarentena? Então, isso é muito importante. O Prodo Alberto, colocando essa resposta, nesse comentário, ele deu essa abertura para a gente de falar. Olha só como o sentido do texto não está no texto, está na interação texto-leitor. Então, somos nós que construímos os sentidos que o texto nos propicia, que o texto nos dá, a oportunidade que o texto nos dá de produção de sentido. Muito obrigada, viu, Prodo Alberto? Ah, agora sou eu, né, de novo. Isso. Já estava passando para você. Vamos lá, então. Então, a gente tem o Davidson colocou a vida, vida e colocou quarentena. A Beatriz colocou vida e quarentena. A Maria Eduarda, desculpa, eu não falei os professores. Era pro Vanessa e era pro Márcia. A Maria Eduarda da Pro Tatiana também colocou vida e quarentena. A Rafaela colocou vida, depois e quarentena. Maria Luísa da Pro Marlene colocou vida e quarentena. A Mirelle da Pro Gisele colocou vida, depois e quarentena. Ok. Tá ótimo. Eles estão indo na linha certa, viu? A palavra vida já dá um impacto para a gente, né? Um destaque. E esse depois, depois de quê? Então, vamos aí. Ó, quem ou o quê, né? A vida. Então, o destaque está aí nesta palavra vida. O que nós vamos falar sobre ela? Depois. Então, temos um momento, né? Estamos se atualizando em um tempo. Depois. Depois o quê ou de quando, né? Da quarentena. Então, criando possibilidades, né? Como será, né? Será que esse, entre aspas, novo normal existe? Existirá? Será que os nossos comportamentos mudarão? Será que seremos melhores, piores? Permaneceremos da mesma forma, né? Então, sempre criando hipóteses, tá bom? Então, sempre criando hipóteses, tá bom?